E aí galera, hoje a gente tá aqui pra reagir, cena pesada em Jujutsu Kaisen Gojo vs Fushiguro episódio 3 3 meus amigos É, do canal da Gabi Xavier, beleza? Infelizmente a gente ainda não achou o EP, mas vamos tentar trazer mais breve aí A gente tá meio atrasado meus amigos Exatamente, é... estamos atrasados dois episódios dessa temporada de Jujutsu, aí essa semana foi meio conturbada Mas em breve aí voltaremos com os episódios dos animes em live, beleza? Espero que vocês gostem, comentem se você achou aí o episódio ou não, beleza? Então vamos ver como é que tá esse vídeo com vocês E pra quem acompanha as nossas lives, hoje tem um aviso importante, aí uma notícia boa e uma ruim também, infelizmente aí Para todos que nos acompanham diariamente nas lives lá na Roxinha, beleza? Outra coisa, canal de games tá todo vapor meus amigos Canal de vlog também, um vídeo por semana, então tamo junto É isso, bora pro vídeo Bora, bora Chegamos talvez ao momento mais pesado de Jujutsu Kaisen até agora Numa temporada que começou mais morna, ouvindo muitas reclamações do público Este episódio não deixou a desejar, muito pelo contrário Olá, isso é a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais uma 5ª das Maldições Vídeo comentando episódio novo de Jujutsu Kaisen 2ª temporada Chegamos num ápice com um reviravolto de acontecimentos que eu fico aqui muito curiosa Você que não leu o mangá tinha ideia do que ia acontecer? Você esperava uma cena tão brutal envolvendo sangue, espirros e morte? Envolvendo inclusive Satoru Gojo Para então relembrar e fazer um balanço geral sobre mais esse episódio Dois avisos rapidinho, neste vídeo aqui a gente não fala spoilers do mangá Então se você só vê o anime e não quer nenhum spoiler do que vem lá na frente Este é o seu lugar Segundo avisos é que você pode ganhar esta caneca aqui e não é brincadeira Você pode ganhar esta caneca com estampa exclusiva e Drink and Bankai Que você só encontra na minha loja Mas o jeito para você ganhar por tempo limitado é o seguinte Você compra duas camisetas, que uma delas pode ser a que eu estou utilizando de Satoru Gojo Colocando duas camisetas da minha coleção que você quiser no carrinho Já vai entrar esta caneca de graça Nunca tivemos uma promoção como essa e não sei se teremos novamente Então se você quiser garantir a sua caneca comprando duas camisetas incríveis Loja.com.br Mas é só nessa semana então corre Bora lá O episódio adaptou três capítulos do mangá para quem quiser se situar em ritmo Ou simplesmente ir ler depois Capítulos 70, 71 e 72 completos E a gente teve não adaptações que incluíram Mas uma extensão maior de tempo e sentimento Especialmente na parte fofa desse episódio E a gente precisava de um trabalho fofo, muito bem feito, vamos dizer assim Para que quando viesse o golpe, a pancada e a morte A gente sentisse muito mais Gostei que o episódio começa não exatamente cronologicamente de onde paramos Mas primeiro com a visão da Ariko dentro de uma água, um oceano Como se ela estivesse afogando E não sei se vocês percebem a associação Mas dentro de um oceano, a Ariko não conseguia falar Se ela fala, sai bolhas Dentro de um oceano, um lugar tão gigantesco dentro do nosso globo Há tipicamente uma comparação com solidão vazio E não é exatamente assim que a gente descobre que essa menina se sentia a vida inteira Fora a cor azul que denota também profundidade, distanciamento Ou seja, uma micro cena de abertura Uma montagem um pouquinho sutil para já abrir o episódio te mostrando do que ele se trata E aí que a gente voltou para o negócio da Kuroi ter sido raptado Que vocês viram que não foi nada expressivo Porque, nossa, uma tensão inicial, o gancho no episódio passado Mas a gente nem viu eles resgatando ela Porque foi tão rápido, tão simples Mas tudo parte de um plano muito bem elaborado Pela mesma pessoa que mais tarde nesse mesmo episódio Rasgou o Satoru Gojo inteiro E eles foram para o final, a Satoru Gojo Eu acho que vamos inserir hoje no live de hoje Em momentos fofinhos e risadas E o traço mais cômico Não apenas para trazer uma leveza para o episódio Mas porque, de novo, eles foram lá resgatar a Kuroi Foi uma coisa muito simples E aí vem a sutileza da preocupação do Gojo Que até então parecia muito mais seco do que o Geto O Geto não é que ele é também carinhoso, tá? A gente vê que o Geto faz o que ele acredita ser certo Ele tem uma simpatia, uma empatia Mas ele também é muito correto nas coisas que ele faz O Gojo, ele já é mais espontâneo, mais rebelde Se ele fica de saco cheio de ser uma babá Ele fica de saco cheio de ser uma babá Mas ali, ele foi a pessoa que saiu da regra Saiu do que era certinho, por exemplo Mais do que o Geto E disse, vamos ficar aqui Colocar na agenda um horário de praia Um horário de passeio E estender a nossa ficada em Okinawa Porque ela precisa descansar E ele tá lá com ela, brincalhão Irresponsável? Não Porque ele tava o tempo todo Com o seu infinito ativado Foi nessa parte que eu disse que o anime Ele não trouxe cenas extras exatamente Era mais ou menos o que tinha no mangá Mas ele trouxe uma extensão de tempo, de tela Então aquelas cenas que no mangá Eram pequenos quadrinhos em Okinawa Da gente vendo eles felizes, na praia, tranquilos Teve um alongamento maior, assim Um slow motion Pra que a gente tenha a contemplação A luz incidindo do sol Aquele momento de sonho E aquilo, pararico, era um sonho E eu acredito que até essa fase Esse momento em que ela teve pra aproveitar Fez ela cada vez mais perceber O quanto a vida dela Apesar da sensação de vazio E de solidão Ainda tinha algum sentido Ou pelo menos tinha alguém Por quem valesse a pena continuar ali Sendo ela E não sendo um espectro vazio Abrigando a mente de outra pessoa Detalhe, é claro, pra gente ver o Nanami Novinho, primeiro anista Revoltado que foi levado lá Foi mandado para Okinawa numa missão Que ele nem achava que era parte dele fazer E ele no final das contas ficou ali mais tempo Porque Satoru Gojo decidiu ficar mais tempo na praia Ele era mais novo do que Gojo e Geto Os dois eram senpai Mesmo assim Nanami já tinha aquele espírito de assalariado De quero fazer o mínimo que eu preciso Depois de descansar em casa Não julgo Nanami, eu entendo Eu super te entendo Mas voltando pra escola Finalmente ali O prazo da recompensa Que estavam no fórum online Esgotado A gente teve literalmente uma fala Não apenas uma demonstração corporal Mas uma fala do Gojo dizendo Opa, acabou Cansei de ser babá Enfim, meu trabalho tá finalizado E aí tem alguns detalhes que a gente precisa entender Ou relembrar Porque foi dito no episódio Pra que a gente compreenda também O que aconteceu depois com ele Primeiro Esse Gojo dessa fase Ele já nasceu com seis olhos Com suas capacidades incríveis Mas ele não tinha o plano controle 100% do tempo Como ele tem no futuro Quando o conhecemos Ou no presente da história Como o conhecemos Utilizar sua energia Mesmo o azul ou o vermelho Como a gente viu no episódio anterior Ou mesmo manter ativado o infinito ali O tempo todo Isso é exaustivo Exaustivo até mesmo para um jovem como esse Que é o melhor de todos O mais promissor Ele ainda não estava no seu auge Fora a exaustão física E a desatenção por exaustão Da própria missão De vai e vem Vai o Knawa E luta e defende O Shiguro também contou com a exaustão psicológica Ou melhor O alívio pós-exaustão psicológica Porque a partir do momento em que eles chegaram ali Naquele Tori No portal E literalmente também na barreira da escola Ele sentiu que estava tudo bem Primeiro porque ele chegou no objetivo Finalmente Depois porque a recompensa Que era o que eles tinham ali Como um foco De ataque das pessoas Aquilo tinha afindado Ou seja Não vai mais vir ninguém atrás Porque não vale dinheiro E aí por consequência Num terceiro momento Ele não precisava mais ficar ali O tempo todo Com suas capacidades ativas Como ele estava em Okinawa O gueto vira pra ele e fala Você quer estender mais uma noite? Parece que o olho dele Tá mais azul Você não tá desativando o infinito Um momento sequer Você vai ficar cansado E ele de fato fica Não é que quando eles chegam ali no Tori No portal Ele não conseguisse mais ativar O infinito Ou o que fosse Não Mas ele se dá o direito Por um instante que seja De ficar tranquilo E aí que ele recebe O primeiro golpe Pelas costas Um golpe que não foi fatal Porque no momento Em que ele entrou no impacto O golpe conseguiu entrar Mas deu tempo pro Gojo Ativar o infinito E fazer com que Digamos que o resto do tecido Não entrasse mais em contato Com essa lâmina Então só o pontinho Que foi perfurado Onde perfurou Que tinha o machucado O restante estava Mais uma vez Desacelerando A chegada desse objeto Portanto Não permitindo Que encostasse Em qualquer outro órgão Muito menos vital Claro que o Fushiguro brinca Que era pra ter derrotado Ali mesmo Mas na minha opinião Esse primeiro golpe Era um teste Pra ver se tudo Que ele fez De plano pra cansar Pra desfocar o Gojo Se isso deu certo E no momento Em que ele consegue O ferir Chegar ali por trás E fazer este golpe Dar certo Minimamente que seja Ele já viu que funcionou E como pessoa desconhecida Que estava ali Ninguém sabia quem ele era Nem sequer o zoário De maldição E pelo foco da missão Em Circe Arico Ele manda o Geto Em direção ao Tengen O mestre Tengen Com ela E com a Kuroi Pra que ele lutasse Com aquele cara Como se não fosse Representar qualquer perigo E normalmente Não representaria Tem um misto aqui Desses dois De eles sempre falarem O Geto fala muito Que os dois são mais fortes Que eles lutarem Inclusive contra o mestre Tengen E vão contra qualquer regra Se assim acharem certo Ou necessário Eles tem uma soberba Também da juventude Por serem colocados Naturalmente o tempo todo Como mais fortes E por mais que eles sejam Essa soberba da juventude Também acaba com alguns Momentos de cautela Sabe quando dizem Que o medo Ele é até bom Pra nossa sobrevivência Porque o medo Faz com que você Tome cuidados Em certas situações Que são mortais Então Eu acho que Nesses jovens Falta um pouquinho disso Fora a experiência De batalha em si Este é um cara Com o qual o God Nunca lidou No enfrentamento dos dois O que acontece É que o God Primeiro repara Que o Toad O anime foi mais explícito Nessa explicação já Ele tem Uma restrição congênita Ou seja Ele nasceu com Zero, zero, zero Energia amaldiçoada De uma forma assim Zerada De tal maneira Que isso caracterizava Uma restrição congênita Ou seja Uma restrição Algo que ele não podia ter Mesmo Desde que nasceu Proveniente dessa restrição Congênita Dessa condição Ele tinha uma capacidade física Ele tem uma capacidade física Gigantesca Por isso Muito rápido Mesmo pro God E como ele não tem Energia amaldiçoada O God Mesmo com seus seis olhos Ele tem dificuldade De localizá-lo De atacá-lo Mesmo quando ele utiliza Ali o azul Que atrai todos os objetos E tal Ele faz isso Pra destruir Ele tá sensacional Deixar tudo no campo Liso Dificultando que o seu inimigo Conseguisse se esconder Ainda assim O Fushiguro consegue Não ser destruído Tem um detalhe interessante Também pra mostrar Como o Fushiguro sabia Da dificuldade Do desafio De ir contra o God Que é um breve flashback Narrado pelo Fushiguro mesmo Em que ele diz Que quando esse garoto nasceu O God Dos seis olhos Todo mundo ficou sabendo E ele um dia Foi visitar Por mera curiosidade A gente vê na cena Que o God Criancinha Ele olha pra trás Floramente identificando A presença do Fushiguro E isso chamou a atenção Dele na época Porque ninguém Antes desse garoto Foi capaz de perceber Ele chegando Escondidinho ali Por trás E isso era ele garoto Criança Sem experiência Por isso que ele não podia Simplesmente chegar ali E atacar o God Ele teve que fazer Várias distrações Pra ele ficar desprevenido E aí sim Conseguir atacá-lo Ele tá o tempo todo Trabalhando com o psicológico Do Satoru O que ele tá pensando O que ele vai fazer Como ele vai reagir E como eu vou fazer Diferente do que ele estava pensando Ou me aproveitar Desse seu pensamento Que naturalmente surgirá Depois do meu golpe X E o God Eu tô o tempo todo Tentando compreender Ele faz um descampado O cara sumiu Ah não Mas eu vou prestar atenção Na maldição que tá no ombro dele Só que aí de repente Surgem várias outras maldições Em forma de mosca Ah é uma distração Pra que eu não veja ele chegando Não, peraí Será que ele não tá atrás de mim? Ele tá atrás na verdade Da Riku E quando ele dá Aquela micro virada Pra olhar em direção Aonde foi Geto e Riku Ele chega pelo lado Porque é esse micro segundo De instabilidade Ou de incerteza Que o Fushiguro tava esperando E ele não chega do nada Ele chega com uma lâmina Uma lâmina limitadora Muito específica Uma lâmina capaz de interromper Qualquer habilidade amaldiçoada Qualquer uma Inclusive o infinito do Gojo E por que ele conseguiu Atingir o Gojo Nesse instante? Primeiro pelas capacidades Da própria lâmina Segundo porque o Gojo De novo ele hesitou Ele ficou naquele momento De não sei por onde ele vem Talvez ele venha me atacar Mas talvez ele vai atacar A Riku E quando ele virou E ele viu aquela lâmina E instintivamente Até pelos seus seis olhos Ele sabia que aquilo Era uma lâmina amaldiçoada E um perigo Ele entrou numa postura defensiva Que não foi o mais eficaz Contra esse cara Porque a lâmina conseguiu ferir Se ele tivesse permanecido Numa postura ofensiva Ele teria jogado o Fushiguro Pra longe Mas foi nesse instante Nessa incerteza Nessa insegurança Nessa dúvida Que ele acabou perdendo E aí ele é atacado No momento em que ele é ferido Que ele não consegue Ativar o seu infinito Ele é retalhado Cortado do pescoço Até o final do tronco O Fushiguro vai na perna dele E rasga E voa sangue Pra tudo que é lado E ele cai no chão Com os olhos vidrados Numa poça de sangue E eu sei Você assistiu o presente aí De Jujutsu E você viu o Gojo Mas será que não é uma cópia? Uma substituição? Um renascimento? Aí você que não leu o mangá Vai ter que esperar pra ver Mas a cena dele caído É de alguém morto Quase lá no pezinho Na sepultura E o Fushiguro, claro Acha que matou E vai em direção Ao subsolo Pra encontrar A Riko Que é o seu alvo Seu alvo só não Porque na minha cabeça O cara que é Assassino de feiticeiro Jujutsu Ele tem um despeito Pela galera Inclusive Pelos feiticeiros em si Eu acho que ele Tinha como missão Também pessoal Derrotar Satoru Gojo Como o maior de todos Eu matei o maior de todos Então eu sou o maioral Mas assim Pelo que ele tava recebendo Dinheiro Era pra matar a menina E antes disso acontecer De novo A gente tem um momento Não só dela se despedindo Da Kuroi E a gente falando Caramba Essa menina não queria Ir embora Ela não queria Virar Mestre Tengen E tal Mas também temos Um momento em que Ela chega Ali no centro O gueto Começa mais assim Objetivo Dizendo ali Você que vai Porque tem uma barreira Específica do Mestre Tengen Que só convidados vão entrar Ele vai te proteger E tudo mais Ou você pode ir pra casa Ele esperou chegar Até ali embaixo Me pergunto Gente No avião não tiveram Umas horinhas Pra vocês conversarem E tal Decidirem Mas ele fala pra ela Que desde o início Ele e o Rojo Ele já tinha entendido Até pelas falas Assim propositais Do professor Que aquela missão Ia acabar com ela Ela ia ser apagada Uma garota Que eles não conheciam Mas era uma garota Jovem Que tinha uma vida E que poderia não Querer abrir mão dela Eles já tinham decidido Rebeldes Que são Ou com o próprio Senso de justiça E dever Que se ela não quisesse Eles não iam Permanecer Na missão Eles iam Levar ela pra casa Iam lutar contra Mestre Tengen Tem aquele lado Rebelde e arrogante Que eu comentei com vocês Mas também tem Como eu disse O senso de justiça E assim ele fala Que a gente tem Todo o contexto De novo Do oceano Representando a solidão Que ela sempre foi colocada Como alguém especial A vida toda Mas sendo sempre especial Não comum Aquilo trouxe uma solidão Pra ela Porque ela tinha Um senso de dever Que ao mesmo tempo Colocava ela Numa posição No mundo Diferente de todos Os outros Quando muitas vezes As pessoas só querem Viver Serem felizes Ter paz Que ela não tinha Por causa de um acidente Que ela sequer se recordava No momento em que ela Verbaliza isso E é dado o direito De verbalizar Ela chora e diz pra ele Eu quero viver Eu quero conhecer pessoas Eu costumava pensar Que seria bom Me tornar Mestre Tengen Porque eu não ia mais Ter esse sentimento De vazio e solidão Mas conviver com esse sentimento Também faz parte Pra que você possa Construir outras coisas melhores E agora ela queria E no mesmo instante Que o Geto fala Vamos pra casa Ela leva um tiro na cabeça Ai caralho não É isso gente Ela leva um tiro na cabeça Um golpe na cabeça E a gente vê o rosto do Geto Sem entender Mudando de expressão Do nada E percebendo o desafio Que tava ali Que significava duas coisas Não só a menina morta Na sua frente Mas também que Satoru Goji Não tava ali E aí a segunda informação Que ele recebe É que o Goji Tá morto E por isso Que a gente vê no final Ele vindo cheio de ódio Pra cima do Fushiguro Dizendo Então você vai morrer E aí que a gente termina Num momento de embate Que assim Teoricamente depois disso Teremos mais dois episódios Ainda de flashback Pra finalizar esse arco E ainda tem coisa pra acontecer Esse arco não é só sobre Irico Que infelizmente Acabou de cair no chão E doeu Viu? Doeu muito mais No anime pra mim Do que no mangá Porque a gente teve Toda uma construção fofinha Lindíssima Trilha sonora Coisas fofas Pescau aí Pra você saber O que aconteceu com o Goji E o que vai acontecer com o Gueto Você tem que assistir O próximo episódio Na semana que vem Agora finalizando Sobre a questão Da luta em si Eu ainda gosto Dessa animação Se vocês querem ver Se vocês querem ver pessoas Reclamando E dizendo que não gostou Mudou Mudou Ai, tava melhor Não vou mais entrar Nessa seara toda A não ser que eu queira destacar Um ponto ou outro Vocês já sabem Minha opinião Dos vídeos anteriores E eu estou curtindo Aproveitando E gostando dessa temporada Até agora E assim eu vou continuar Mas se você quiser Colocar qualquer questão Sobre o traço Sobre a arte Sobre o episódio em si Sua opinião é sempre Muito bem-vinda Aqui embaixo Mesmo que discorde de mim E espero vocês Em todos os próximos episódios Dessa temporada Considerando que a gente Tem mais dois De flashback Teoricamente Antes de mudarmos Para o arco de Shibuya Não esqueçam de garantir A caneca de graça De graça de vocês Nos próximos dias Comprando duas camisetas Você leva pra casa Sua caneca Drink and Bankai Zero adicional Lembrando que o site Tá com frete grátis Pra compras acima de 99 Então já aproveita Faz a compra E ganha o brinde Espero vocês em todos Os próximos vídeos E a gente se vê Tchau, tchau Caramba, gostei Eita, meus amigos O negócio deve estar Sensacional Pegando fogo Daquele jeito Que a gente gosta Jujuts Não decepciona Verdade, meus amigos Acho que a gente Vai ver os episódios Do hoje Talvez Apesar dos pesares E dos spoilers Mas já esperava Quando você pega Um vídeo assim Você já tem que imaginar Uma análise De episódios Análise, meus amigos Faz parte Mas nada do que Você assistir Animada Exatamente Mano, gostei Pra caramba Ela explica super bem Eu gosto muito Das análises dela E de trazer análises Aqui no geral Porque explica Até técnicas As técnicas Que os personagens usam Explicam também Traz também Algumas informações Do mangá Que às vezes É fundamental Ali pra A gente Pegar alguma coisa Ou outra No episódio Porque a gente Não acompanha O mangá Né Mangá nenhum Infelizmente A gente acompanha Atualmente Mas gostei Do vídeo Só aumentou O meu hype Mais pra Jutsu Porque o episódio O primeiro episódio Tava meio fraco Né O segundo A gente ainda Não assistiu E consequentemente O terceiro Também não assistimos Mas quem sabe Hoje aí A noite A gente já Coloca os dois Aí na live E bora que bora Meus amigos Comenta Se vocês gostaram Como foi sua emoção Exato Como ela falou Aí no vídeo Dela Ela falou Que pra ela Foi mais emocionante No anime Do que no mangá Você também Teve essa sensação Né O episódio Passou isso Pra você também Comenta aí Que a gente Quer saber Espero que vocês Tenham gostado E a gente Se vê no próximo vídeo